É o Piadando, você manda e a gente conta www.sodh.com.br é o nosso portal Você vê a melhor forma de se comunicar e mandar a sua piada Que a gente interpreta pra você Quem mandou esta piada foi o nosso amigo Paulo É, lá do bairro José Valta Disse que é uma coisa que acontece lá no José Valta Não sei porquê Ele disse que o cara chegou em casa Num horário meio esquisito Costumava chegar em casa mais tarde, chegou mais cedo Encontrou um rapaz debaixo da cama dele Isso é um absurdo Ô querida, o que esse rapaz está fazendo debaixo da cama? O que ele faz debaixo da cama? Embaixo eu não sei o que ele faz não Mas em cima ele faz maravilha Esse é o Piadando Você manda e a gente conta aqui no Só de H Vai